Vai tomar no c*** o maluco querendo dar golpe na minha mãe? E aí eu mandei isso aqui pra ele por áudio, ó. Que mãe, irmão? Você tá falando com um homem, velho. Onde você vai, cara? Passar golpe na p***, meu parceiro. O mundo inteiro torcendo pra 2021 ser melhor que 2020 e do nada, bum! Tô careca, mano. Inclusive, você perdeu a chance de me ver raspando a cabeça ao vivo, porque eu raspei a cabeça ao vivo pra quem quisesse ver, vê. Agora eu comecei a fazer algumas streams lá naquele site roxo, tá ligado? De stream, eu não posso falar muito o nome, porque senão o YouTube dá uma boicotada gostosa. Mas é isso, cara. Eu tô fazendo só procurar no site roxo de stream. Gui 41 TV. Vocês vão me achar e, mano, eu faço coisas idiotas, que nem raspar a cabeça ao vivo. Aliás, tá aqui o clipe do eu raspando a cabeça ao vivo. Tá caindo cadu do pacote. Nossa, tô bonita, hein, mano? E aí, muito diferente? Muito diferente? Bom, mano, você com certeza conhece alguém que já foi vítima desse tipo de golpe? Ou então, sei lá, às vezes seus pais mesmo já foram vítimas. Mas se você não sabe do que eu tô falando, esse golpe, cara, é um golpe que parece muito bobo. Eu vou explicar aqui pra você como é que é. Você vai falar, tem gente que cai nisso? Mas pode acreditar que tem muita gente que cai nisso, cara. É como se fosse assim, do nada alguém manda uma mensagem pro seu pai de um número desconhecido. Oi, pai, tudo bem? Adiciona meu número novo. Se o seu pai, do nada, digamos que você chama Pedro. Seu pai responde, Pedro, é você? Olha só. Pronto, o ladrão só precisa falar. Só eu. Aí seu pai vai estar achando que vai estar falando com você, com o Pedro. Mas, na verdade, seu pai vai estar falando com um bandido, com um vagabundo. E aí, o Pedro, você vai falar, pô, pai, tô precisando de tanto de dinheiro. Amanhã eu te mando. Você pode me transferir? Falei pra você que parecia besta, né? Mas, mano, acredita. Muita gente cai nisso. Eu mesmo já quase caí uma vez, mas a minha situação foi diferente. Comigo aconteceu de, do nada, um dos meus melhores amigos me mandar uma mensagem falando que precisava de dinheiro. Eu recebi lá o WhatsApp de um dos meus melhores amigos. Aí eu te pergunto, se o seu melhor amigo chega pra você e fala, mano, tô precisando de dinheiro, tem como você mandar? Amanhã eu te devolvo? Você não vai mandar. Só que eu dei muita sorte, mano. Que era o seguinte, clonaram o telefone do meu amigo. E aí ele chegou, começou a conversar comigo. E, tipo assim, ele tava conversando de um jeito estranho, falando tudo certinho e tal. Só que eu não desconfiei, porque eu pensei assim, mano, se ele tá vindo pedir dinheiro, ele vai querer falar certinho, sei lá, pelo meme. Não sei. Sei que ele foi lá e me pediu 500 reais. E assim, eu só não caí no golpe, porque eu fui meio c***o. Eu não fui c***o com o meu amigo, né? Mas se eu estivesse, de fato, falando com ele, eu teria sido c***o. Porque eu falei, ah, mano, não tô afim de emprestar 500 reais. Vou deixar aí fingir que eu não li. Daqui uns 40 minutos eu vejo como é que tá. Que é, eu ia dar uns 40 minutos, aí depois ia voltar e falar assim, opa, mano, tava tomando banho ali. E aí, alguém já deu a grana? Mas eu dei a sorte de, nesse tempo, nesse intervalo que eu dei pra responder ele, um outro amigo meu chegou em mim e falou, Gui, mano, se o Fernandinho te mandar mensagem, não responde, porque não é ele. Clonaram o telefone dele. Se não fosse esse anjo desse outro amigo meu ter me avisado, eu teria caído no golpe. Com certeza, cara. Mas aí, aconteceu ontem com a minha mãe. Eu estava conversando com ela e, de repente, chegou uma mensagem de um número estranho, de um número totalmente aleatório. Bom dia, mãe. Tudo bem por aí? E, mano, o cara era desesperadaço. Aqui, tipo assim, passou 30 segundos e minha mãe não respondeu. Mandou mais coisa. Oi, mãe. Três pontos de interrogação. E aí, minha mãe mostrou isso e falou assim, Gui, estranho, né? E, aliás, essa foi a sorte, mano. Sorte entre aspas. Minha mãe, coitada, ela já levou o golpe. Não necessariamente esse, mas ela já foi vítima de golpe. Ela já foi assaltada algumas vezes aqui em São Paulo. Então, ela tá meio calejada. Ela tem ali o faro, tipo, isso aqui não tá certo. E ela falou, Gui, estranho, né? Aí, primeira coisa que eu fiz e que eu recomendo que vocês falem pros seus pais fazerem também. Na mesma hora que eu vi aquilo, eu peguei o meu telefone, liguei pra minha irmã. E eu falei, Érica, você tá bem? Aliás, presta bastante atenção no nome da minha irmã. Érica. E aí, ela respondeu, oi, Gui, tô bem. Por quê? Daí, eu falei, foi você que mandou mensagem tal, tal, tal e tal pra mamãe aqui? Ela falou, não, não fui eu. Eu falei, opa, então, golpe. Aí, eu falei, mãe, traz telefone um pouquinho aqui. Deixa eu conversar com esse cara. Você lembra o nome da minha irmã que eu acabei de falar, né? Érica. E eu mandei assim, eu me passando pela minha mãe. Aliás, esquisito, né? Eu me passando pela minha mãe, conversando com um cara, se passando pela minha irmã. Aí, eu falei, Catarina? Como se a filha da minha mãe chamasse Catarina. Mas, não, lembra? Ela chama Érica. Tenho certeza. Tem uma coisa que eu sei ao nome da minha irmã. Eu mesmo escolhi. Aí, ele caiu no meu golpe. Porque ele respondeu, sim, mojo apaixonado, mojo apaixonado, coração, coração. E aí, eu falei, mano, beleza, vamos dar zoada nesse cara. Eu vou bancar aqui agora a mãe que está morrendo de preocupação. Meu Deus do céu. Já comecei a falar assim que ele falou que era a Catarina. Eu falei, menino, onde você está? Estou morrendo de preocupação. Você ainda está na casa do Natanael. Você que está assistindo o vídeo, se o seu nome é Natanael, desculpa, irmão. Mas, Natanael não é o nome mais comum do mundo, né? E, mais uma vez, ele caiu no meu golpe. O golpista caiu duas vezes em um minuto no meu golpe. Ele respondeu, sim, a Catarina está na casa. Do Natanael. E depois ele falou, calma, mãe, está tudo bem. Aí, um emoji. E aí, mano, eu falei, beleza, mano. Beleza, eu estou me divertindo aqui um pouquinho com ele. Mas, cadê o golpe, né? Que horas que ele vai falar que ele precisa de uma Ferrari que ele me devolve amanhã? Aí, eu falei, tudo bem, do que precisa. E aí, começou. Ele falou, mãe, é porque estou comprando uns telefones, palavras dele, para mim. Mas, a minha conta excedeu o limite de área de transferência. Rapaziada, é sempre esse papinho. Minha conta excedeu o limite, não sei o quê. Me manda o dinheiro que amanhã eu te devolvo. E, como eu falei no começo do vídeo, mano. Parece um bagulho muito besta. Que vocês ficam se perguntando, mano, como é que tem gente que cai nisso? Mas, juro para vocês, cara. Tem muita gente que cai nisso. Eu conheço pessoas, no plural, que já caíram nesse golpe. Um primo meu já caiu nesse golpe. Aí, beleza. A minha conta excedeu o limite, não sei o quê, blá, blá, blá. E eu preciso dele hoje. Aí, início, eu falei, ah, mano, vamos deixar o negócio pior. Eu já tinha bancado a mãe preocupada. Agora, eu vou bancar a mãe cruel. A mãe, tipo assim, eu não tenho nada a ver com os seus problemas. Eu respondi, ué, o que eu tenho a ver com isso? E ele respondeu, impressa um dinheiro aí até amanhã. E eu respondi, se vira estrupício. Imagina uma mãe falando assim com o filho, com a Catarina, com a filha. Filhinha dela, se vira estrupício. Aí, mano, eu queria muito nessa hora ver a cara do ladrão, mano. Eu imagino ele confuso, tipo, o que é isso? Como assim a mãe? Nem a minha mãe fala assim comigo. Como é que a mãe dela tá falando assim com ela? Ele mandou, uai, mãe. Como assim, uai? Ele mandou dois uais de tão confuso que ele tava. Uai, mãe? Como assim, uai? Tá louca? Isso é jeito de falar com sua mãe também, ou vagabundo? E aí, cara, infelizmente, pensando agora, mano, eu tinha tanta coisa que eu podia fazer que ia deixar a história muito mais divertida. Eu podia ter feito um dos meus jogos que eu faço na rua com ele, tá ligado? Beleza. Eu vou te dar o dinheiro dos telefones. Se você me falar três países que não tem a letra A em dez segundos, vai! O ladrão pensando com os companheiros de cela dele. Amorciada, três países que não tem A, gente! Imagina. Nigéria? Nigéria tem no... Lá no... É o último? Não tem. What? Mas não, eu tava indo arrumar a merda que eu fiz no cabelo, eu já tava de saco cheio também, vai tomar no c... O maluco querendo dar golpe na minha mãe. E aí, eu mandei isso aqui pra ele por áudio, ó. Que mãe, irmão? Você tá falando com um homem, velho? Onde você vai, cara? Passar golpe na... E o meu parceiro? Infelizmente, depois disso, dez segundos depois disso, ele bloqueou a minha mãe. Triste, né, mano? Triste. Pra ele, não pra mim. E nem pra minha mãe. Então, moral da história, mano, fiquem atentos, tomem conta dos pais de vocês. Eles são muito ingênuos com tecnologia, então a gente tem que ensinar eles e manter eles seguros. Não deixem os seus pais caírem no golpe do WhatsApp, que eu juro pra vocês. Não vou cansar de repetir. Quer ver? Vou até fazer um negócio. Se você conhece alguém que já foi vítima desse golpe, deixa um comentário aqui falando, mano, eu conheço tantas pessoas e moro em tal cidade, tá ligado? Porque eu tenho curiosidade, que eu moro em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, será que é só aqui, que é uma cidade muito grande e tal? Ou será que acontece em todos os lugares? Tipo, alguém de Rio Branco vai comentar, tá ligado? Pô, eu conheço tal, tal, outra pessoa, não sei o quê. E é isso, rapaziada. Vídeozinho bem diferente aqui, vídeozinho rápido, só pra comentar isso, que foi tá fresco, mano. Aconteceu hoje cedo, eu falei, mano, eu preciso falar sobre isso. Ainda bem que teve um desfecho, esse aqui teve um desfecho bom. Então, rapaziada, nossa, eu vou me apresentar no final. Meu nome é Gui Almeida, se você curtiu o vídeo, por favor, deixa o seu like. A gente se vê muito logo menos. Agora eu estou em todos os lugares, mano. Você pode me achar no Instagram, você pode me achar no TikTok, aqui no YouTube, na Twitch também, tá ligado? Em tudo quanto é lugar, menos no Twitter, que lá, meu Deus, lá é o inferno na terra.